Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que que ele foi pensar? Não, tu que... Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia bate o neurônio. Tu que... Não, eu não vou pro hospital, meu trota. Vida financeira... ASMR de água... Como é que é tua vida financeira, Lucas? Top. Top, top, top. Sou o rei do camarote. Mas poderia ficar mais. Não, com certeza poderia ficar mais. Como é que fica mais? É assim... É... LTW Consult. É. Exatamente. Fica. Vá lá no Instagram deles, arroba LTW Consult. Lá tem várias dicas pra você já começar a trabalhar melhor com o seu dinheiro. E aí, se você gostar do que você vê lá, entre em contato com eles. Eles vão te assessorar. Eles vão te indicar como você deve investir o seu dinheiro baseado no seu perfil. Tá bom? Cara, eu sou o maior desastre nesse assunto. Sou muito bom. Eu sou o inimigo número um do Primo Rico, tá ligado? Acho que se eu e ele estiver presente no mesmo lugar, ele começa a queimar a pele dele, assim, ó. Porque eu sou o cara mais arrombado com o dinheiro. Eu também... Não, assim... Eu, assim... Tá bom, eu acredito que você é mais arrombado que eu. Mas eu sou muito ruim com o dinheiro também. Eu já fui pior. Eu era um lixo. Agora eu tô responsável. De 2019 pra cá, eu comecei a guardar um dinheiro e tal. E agora em 2021, tô feliz. Comprei até umas fraãs, um negócio de umas cripto aí. Eu comprei e já tava começando o boom, né? Mas... Deu pra pegar na metade do que tá agora, mano. Coisa linda, maravilhosa. Porra, da hora demais. É, Bitcoin? Eu comprei Bitcoin e comprei Ethereum também. E a Dogecoin. E umas Doge. Eu comprei umas Doge anteontem, só de onda. Tá subindo. Tá subindo. Eu comprei na... Eu não manjo nada, entendeu? Então eu comprei e tava meio alto, agora eu tô lá esperando. Vamos ver essa história. Sabe um bagulho que eu tô pirado, mano? Que eu quero fazer, que eu queria ver como é que funciona? Aqueles bagulhos de NFT. Ah, verdade. Nossa, uma NFT do Flow, por exemplo. Vocês poderiam fazer um monte, uma variedade. Você poderia deixar alguém comprar a mesa do Flow em versão NFT. É verdade. Tipo, o cara é dono, propriedade... Você deve fazer... Nossa, mano. Essas possibilidades infinitas. Pois é, que eu realmente não sei como mexe nessa... Eu até pesquisei lá o caralho. Eu sei que é com... Pelo menos na carteira que eu tava vendo lá, no site que eu tava vendo lá, eles negociavam em Ethereum. Certo. E aí tinha que baixar a carteira lá, aí tinha que pegar meu celular e eu desisti porque meu celular tava bom. Mas pra isso ser boa, não tem que ter uns caras aqui no Brasil que tá ligado nisso e comprando? Porque os gringos não vão pôr dinheiro num token novo. Então, mas... Cara, nós estamos falando do Flow, sacou? Se tiver o potencial de uma NFT bombar no Brasil, e essa cultura começar a pegar... Pode ser. Vocês podem estar na vanguarda da parada. E aí é verdade. Tipo, você coloca lá, sei lá, o Baseado do Monarque, NFT, sacou? E é só uma. E aí, porra, o negócio tem um valor de colecionador, sacou? A gente tem vontade. Eu tinha vontade de ter uma moeda nossa. Porra, foda. Mas é muito burocrático. Você tem que ter... É muito burocrático? Muito. Você tem que ter a promoção do Banco Central, tem que ter altos contatos. Sem contar tecnologia, né? A raça humana é muito esquisita, né? Eu adoro a raça humana, cara. Sério? Porra, eu acho... Eles me dão um dinheiro do nada. Eu sinto que eu adoro.